Boas-vindas a esta solenidade. Dentre os vários cargos de direção no âmbito da Polícia Federal, destaca-se o de Superintendente Regional, que tem por missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais nos Estados da Federação, cumprindo-lhe a observância escrita das normas legais, assim como das diretrizes emanadas pelas unidades centrais. Esta cerimônia formaliza, portanto, um ato administrativo da maior importância no âmbito da Polícia Federal. Leitura de um breve currículo do Impossanto. Ricardo Andrade Saad, doutor em Direito Político-Econômico, Ricardo Saad tem 41 anos e é natural de Vargem Grande do Sul, São Paulo. Tomou posse como delegado de Polícia Federal no ano de 2002, na Superintendência Regional de São Paulo, onde veio a chefiar a Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, atualmente denominada Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, delegado. Na sua carreira, esteve à frente de diversas e importantes investigações, como, por exemplo, a Operação Farrapos, que culminou com a prisão e extradição do narcotraficante Carlos Abadia. Também foi o coordenador da Força-Tarefa, encarregado de fazer o inquérito da Operação Satyagraha, uma das maiores operações policiais desencadeadas, visando o combate à corrupção, ao desvio de verbas públicas e a lavagem de dinheiro. Em 2010, foi convidado a assumir o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, do Ministério da Justiça, onde permaneceu até o início do ano de 2017. Por fim, na data de hoje, assume um dos mais honrosos cargos em nosso órgão, que é o de Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande.